Eu vou fazer uma surpresa pra você, mas é pra vocês fazer as pás. A vó cruzou vendo seu bar. Ficou sem graça. Tchau, mãe, ela vai entrar, tchau. Eu escorrei a senha lá na porta de casa. É, mandou lá embora. Casca, fora com um boi de vagabundo. Eu vou mostrar o bar pro senhor como é que é. Já arrama cada coisa pra mim, Gustavo. Conta a história do bar. Você quer peixe de ressaco. Bobo. A dona Cresgá, se é ver, será que pega? Não, eu não bebo, não. E um panheirinho, será que pita? Não, eu sou crente, ué. Olha lá sua mãe tonta, jogando assim. Olha, rapaziada, que sujeira. Que porquê-lhada dessa filha. Ele não lava o copo. Pega lá e lava, ué. É, bravo, filha da puta. Vou chamar vigilância sanitária aqui nesse bar. Tem bicho que não, ué. Tem aqui um calangão branco perto do queijo. Treze e meia agora. Tô, gatinho. Veio assarado. Pô, vem cá, vó. É um peidinho só. Tá em dó. Você não vai passar isso não, Gustavo, porque é só uma cervejinha. A vó, a Cresgá, eu só tô com a violão. Quem corria na ponte A fígula de um filho. Ô, véia, fé da puta de boa. Tocam uma pra mim agora, Cres. Banheiro. Deus, que me livre. Eu prefiro mijar na roupa, Gustavo. Você não vai postar isso em internet, não. O pastor João Paulo não pode saber que eu vim no bar. Eu vou parar do momento. Um quadro Vladâmar. Tocam um pedante. Tocam cinco pedante.